Neste canal, tudo bom com vocês? Segunda-feira por aqui, eu estou começando mais um vlog nesse canal. Agora já são mais de duas horas tarde. Eu tô aqui fazendo as coisas e já dei banho nos meninos. Um tá aqui, o outro tá ali na rede. Tô dando almoço pra eles agora. E eu já troquei as roupas de cama. Eu preciso levar banheiro. Eu preciso organizar a casa e eu quero que vocês passem esse dia comigo hoje. Acabou de chegar no correio uma caixa gigante de um recebido que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só dar almoço pros meninos. Mas então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora acompanhar esse vídeo com a gente. Dando almoço pra esses meninos. Ó, comidinha com maionese, carne que sobrou do churrasco de ontem, arroz, feijão. Né, Miguel? Vem comer, Miguel. Miguel tava comendo linguiça e comendo comida até agora. Eu vou dar aqui almoço pra eles. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês aquela caixa maravilhosa que tá ali atrás. Vocês tão vendo? Já mostro pra vocês o que que tem ali. Ó, eu dei aqui um suquinho pra eles, ó. Suco pro Miguel, suco pro Davi. Ô, cabera, foca. Aqui tá assim, ó. Tem uma loucinha na pia. Eu preciso esvaziar a lava-louças pra colocar a louça lá. Tem que jogar fora isso daqui. Foi de ontem. E eu vou pegar aqui pra eles agora uma sobremesinha. E já vou lá mostrar pra vocês a caixa e ver se eu lavo meu banheiro e limpo aqui. Mas é assim mesmo. Eu não tenho que dormir com a louça suja. Eu não gosto de dormir com a louça na pia, mas eu tava muito cansada ontem, gente. A gente pintou no último vlog que teve no canal, vocês podem ver, que nós pintamos a sala e trocamos o painel, reformamos tudo. Então, esse aqui é meu. Então, a gente... A gente tá cansado pra caramba. O Miguel gosta desse. Vou pro Miguel. Vou dar o branquinho pra Davi, que o Davi gosta, e eu vou pegar o seu colher. E eu vou guardar esses outros aqui. Tom, Miguelzinho. Chocoate. 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 Senta lá, deixa a mamãe levar pro Davi o outro chocolate. Tá, Luca, é o chocolate. Branquinho, do jeito que você gosta. Peraí que a mamãe já abre pra vocês. Peraí. E é isso, meu convintão. Já vou lá mostrar pra vocês o que tem lá na... Naquela caixa. Né, Miguel? Esse é da mamãe. Gente, olha só. Foi uma cesta que chegou pra mim. Provavelmente de Dia das Mães. Lá da Selme. Que é quem cuida da Macarrão Renata, Macarrão Galo, sabe? Uma cartinha aqui, deixa eu ver. Ah! Caiu minha cartinha, meu Deus. Pera. Olá, Bianca. Tudo bem? Nós da marca Renata. Acreditamos que todo dia é Dia das Mães. Por isso queremos prestigiar você aí com todos os momentos. Você é uma inspiração como mulher, mãe e mulher batalhadora. Ah, gente. Que felicidade. Amei. Eu vou tirar aqui a caixa que eu já mostro pra vocês tudo que veio. Gente, que cestona. Olha isso. Eu amei a cesta. Eu adoro essas coisas assim. Veio recheada de coisas. Recheada, recheada. Eu vou abrir aqui e aí eu vou mostrar pra vocês tudinho que veio, tá? Eu vou abrir e higienizar os produtos, né? Com álcool em gel, porque é a nossa vida, a nossa realidade de ultimamente. E aí eu já mostro tudinho pra vocês o que veio, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês então tudo o que chegou aqui. Eu já higienizei tudo, ó. E vamos lá. Veio um queijo de parmesão ralado, esse formade aqui que eu nunca tinha usado, não conhecia. Veio essa massa semipronta aqui, ó, pré-cozida de lasanha. Veio esse macarrão de legumes aqui, ó. Veio também esse macarrão instantâneo. Uma massa de bolo de laranja. Veio esse macarrão integral aqui, ó, que eu nunca tinha usado. E também esse outro nesse formato farfale aqui, ó, que é uma delícia. Veio uma farinha de trigo. Vieram bolinhos que o Miguel já adorou e ficou enlouquecido. Bolachas wafers pequenininhas que eu adoro ter na minha bolsa, principalmente quando a gente sai. Agora a gente não tá saindo, né? Mas quando sai eu sempre gosto de levar. Veio também, ó, biscoito recheado de chocolate e de morango. Ó, biscoito de coco. Veio uma wafer de brigadeiro. Veio um bolo de leite condensado recheado. Gente, eu tô louca pra experimentar. Vou fazer um café da tarde hoje aqui e aí eu mostro pra vocês. Com água e sal. E veio também essa massa papardelle, que chamam. Que ela é bem larga. E eu acho até que eu vou fazer hoje pra janta. Vamos ver. E claro, a cestinha linda que eu já tô vendo aqui. E eu vou colocar no cantinho do café. E vocês vão acompanhar tudinho essa mudança. Muito obrigado, Selmy e Marca Renata. Eu amei o presente de vocês. Se vocês quiserem ver também mais lá as receitas que eu vou estar preparando com essas coisas, vocês me acompanham lá no Instagram, tá? Então bora arrumar esse cantinho do café aqui e modificar tudo. Tchau. 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 Ó, gente. Ficou assim, então. Eu mudei o porta-pão pra cá e coloquei a cafeteira pra lá, que eu achei que ficou melhor assim. Ficou visualmente mais bonitinha a cafeteira pra lá e o porta-pão pra cá. Mas é tudo integrado e eu tirei a torradeira que tava aí também. E a torradeira agora eu vou guardar ela, porque a gente não usa ela todos os dias. Daí quando for usar a gente tira. Mas ficou legal, né? Gostei. E chegou mais uma caixinha pra mim. Essa aqui é do Mercado Livre. É a minha capinha do meu celular, que eu consegui comprar pelo Mercado Livre. Quem acompanhou aqui um outro vlog... Peraí. Viu que eu não tava conseguindo achar a capinha desse celular aqui em lojas normais, né? Eu só consegui achar online também porque as lojas estão fechadas e a gente não consegue ir em todas, né? Mas nas que eu consegui ir, não tinha. E aí eu comprei pelo Mercado Livre. Eu vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Essa foi a capinha, então. É a do Moto... Zenfone Moto. É que eu vi aqui, Moto. É do Zenfone 3.1. E lá no anúncio parecia que era rosa, mas ela é um vermelho meio rosado, assim, sabe? Um pink, muito pink. Quase vermelho. Mas eu gostei, viu? Bem bonita, bem grossa, ó. Porque eu gosto de capinha dessas que protege de verdade. Não vou conseguir mostrar pra vocês no celular. Não sei o que eu coloque aqui e mostro lá no espelho. Mas, tô feliz. Ó, gente. Eu guardei, então, todas as coisas que chegaram. Eu tinha feito compra do mês na... Sábado? Acho que foi sábado que eu fiz compra do mês. Foi. Sábado. À noite. E eu nem acabei nem mostrando pra vocês, mas já tem vários vídeos aqui no canal da minha compra, do que geralmente eu faço. Então, por isso que o armário tá cheio, assim, glória a Deus. Mas aí eu guardei tudinho e ficou assim, organizado dessa maneira, né? E aí, agora, eu vou lá pro banheiro. Eu não sei se eu começo por aqui ou pelo banheiro, gente. Dilema. Ah, gente. Aproveitei que eu vim aqui no banheiro pra mostrar pra vocês a capinha, ó. Simplesinha, tá vendo? Mas é dele mesmo. Pelo menos assim fica certinho a furação. E eu vou começar lá pela cozinha mesmo. Só queria mostrar pra vocês o meu presente de dia das mães que eu ganhei do marido. Olha. E esse secador de cabelo eu tava precisando já faz tempo de um. Meu antigo tinha pifado. E aí, o marido me deu, então, o secador de presente de dia das mães. E eu ganhei não só isso. Eu ganhei de uma amiga minha. Uma tupperware que eu vou mostrar pra vocês. Lindíssima. Que ela me deu de presente. Peraí, Luquito. Eu preciso aspirar essa casa ainda. Mas eu vou limpar ali a cozinha primeiro. Ah, é aqui, ó. Olha isso, gente. Fala sério. Que coisa mais linda desse mundo. Parece até de vidro, mas é policarbonato. Mas é muito linda. Eu ganhei de presente da minha amiga de dia das mães também. Ai! Então, bora lavar aquela louça. Vamos parar de enrolar, né? Tirar aquele lixo ali. Tirar a louça da lava-louça. Colocar aquela outra pra lavar. E aí, depois eu vou... E limpo o banheiro. Olha, gente. A louça tá lavando ali. A pia não limpa o fogão. O fogão tava limpo. Eu não usei esse ontem, né? Então ele tava limpinho. Aí agora... O Leandro me mandou mensagem que ele já vai vir mais cedo um pouco do serviço hoje. Agora são... 4h10, né? Tá vendo? Então eu vou esperar ele chegar pra ele olhar os meninos pra eu poder lavar o banheiro. Porque senão eu vou colocar as coisas lá pra lavar o banheiro. Sabe o que vai acontecer? O Miguel vai começar a querer ir lá no meio da água. Vai fazer arte. E aí eu vou ficar estressada. Eu não vou conseguir fazer direito do jeito que eu gosto, né? Ele tá brincando de carrinho. Gente, eu vou fazer aqui uma mesinha de café da tarde pra nós. O Leandro tá quase chegando do serviço. Então eu vou montar aqui pra gente tomar um cafezinho da tarde primeiro. Aí depois ele fica com os meninos e eu lavo o banheiro e mostro pra vocês, tá bom? Então acompanha aí a mesinha que eu tô montando. Eu já coloquei água lá pra ferver pra fazer o café. E eu vou arrumar tudo bonitinho aqui. E aí 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 Amém. 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 Gente, está tudo pronto aqui. Aí eu peguei ali a cuti para os meninos Tem aqui os bolinhos, as bolachas Tudo bonitinho E aí nós vamos tomar o café da tarde juntos Só estamos esperando para o papai chegar Aí a gente come junto E depois eu já vou lá terminar A minha limpezinha do dia, né? Mas tá bom Vocês acharam da minha mesinha? Deixa aqui nos comentários Vamos café já Eu vou tirar agora as coisas aqui Eu vou pôr ali na pia Eu não vou lavar agora essa loucinha Porque agora eu vou lá lavar o banheiro Aproveitar que o Leandro chegou para ficar com os meninos E aí eu ia encerrar esse vídeo Depois que eu terminasse de lavar o banheiro Só que eu vou fazer para a janta Um macarrão de molho branco Que eu queria passar a receita para vocês E aí eu vou usar também uma massa Dessa que chegou hoje Da Renata Inclusive nós comemos o bolinho aqui de leite condensado Maravilhoso, viu? Esse aqui, ó Deixa eu já até mostrar para vocês Uma delícia, viu gente? Bem gostoso mesmo Tipo, bastante mesmo Ele vem bem recheadinho, assim, ó E eu vou fazer então um macarrão de molho branco Para o jantar E aí vocês vão ficando com a gente aí Até a hora do jantar hoje Olha que legal Então eu vou só tirar as coisas da mesa aqui O que for de geladeira Guardar na geladeira Separando aqui, ó Para pôr lá na geladeira E o que é louça Vou pôr na pia Vou lá lavar o banheiro E aí depois eu Vim aqui fazer a janta E mostro para vocês Ai gente, eu já estou aqui arrumando as coisas Eu coloquei aqui um baldinho Com detergente de coco Água sanitária E um pouquinho desse multiuso aqui do al Daí eu vou lavar tudo, né? Os azulejos, os box Enfim, ali no vaso Eu já coloquei água sanitária pura Para ficar de molho E no final eu vou finalizar o banheiro Com esse limpador perfumado Que eu estou amando o cheiro dele Que é da dona Clara Aqui, ó Para quem vê no mercado Gente, é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Eu não vou mostrar hoje para vocês Lavando aqui Porque o meu tripé, gente Depois eu mostro para vocês Ele quebrou uma perninha E aqui Como fica com sabão tudo Eu tenho medo de cair E aí quebra meu celular, né? Mas Vocês já cansaram de me ver Lavando o banheiro aqui? Então eu vou lavar tudinho E quando tiver terminado Eu mostro para vocês, tá? Gente, eu estreguei tudo Aí agora eu já Deixei uns minutinhos aqui de molho Eu vou enxaguar tudinho E finalizar com o Mop Com aquele produtinho Que eu mostrei para vocês Perfumado Então eu vou terminar aqui Bonitinho E já mostro para vocês Ele finalizado Finalizado, gente Olha Olha o brilho Gostaria muito Que vocês pudessem Estar sentindo o cheirinho Que está aqui Maravilhoso Ó, tudo lavadinho Bonitinho E agora eu vou fazer a janta Missão cumprida Ó, gente Eu coloquei a água ali Com fio de azeite Um pouco de sal Para ferver Para poder cozinhar o macarrão Eu vou fazer aquele macarrão ali Ó, que eu já mostro para vocês E aí Eu já vou adiantar A parte do molho Eu vou fazer molho branco Com calabresa Então o que eu vou fazendo aqui Eu estou colocando a calabresa Para refritar E aí depois a gente faz o molho branco E acrescenta a calabresa Já fritinha Lá no molho Entendi Então eu vou deixar ela refritar aqui E depois eu coloco o tempero Gente, eu vou fazer esse macarrão aqui Ó, é o papardelli Que chama Que é que veio Hoje lá da Renata Ó, tá vendo Ele é mais largo Acredito que o molho branco Ele vai ficar maravilhoso Então ó Ele vem assim Aí eu vou colocar lá na água Para ir cozinhando Enquanto a linguiça está ali fritando Vou deixar ela bem douradinha Para depois acrescentar no molho branco O molho eu faço nessa mesma panela Que eu estou fazendo ali Depois eu vou escorrer o macarrão E enquanto ele escorre Eu uso a panela para fazer o molho É isso aí Aqui em casa eu vou usar Queijo prato E gorgonzola Para fazer o molho Para acrescentar no molho branco Mas você pode usar Se você tiver em casa, tá? Depois eu vou explicar melhor Sobre o molho para vocês Então é isso Deixa eu pôr o macarrão aqui para cozinhar Já não fiz o pacote inteiro Porque aqui em casa geralmente sempre sobra A gente nunca usa um pacote inteiro de macarrão Então eu usei praticamente metade Um pouquinho mais da metade E aí eu já vou guardar esse aqui E vou deixar cozinhando ali então Gente, ele começou a cozinhar aqui E eu percebi que ele rende menos que os demais Então eu vou colocar o restante do macarrão Para cozinhar aqui junto Aproveitar que eu acabei de colocar E ainda não está bem cozido Para não mudar o ponto Não é o ideal fazer isso não Mas como eu tinha acabado de colocar Então eu vou só colocar o restante aqui E fazer o pacote inteiro Porque eu achei que ele Sei lá, parece que ele rende menos Que os outros, não sei Só sem pressão minha Se for pressão minha Vai ficar macarrão aqui até amanhã Brincadeira E aí Então eu vou deixar ele agora aqui Cozinhar tudinho E eu já vou colocar para escorrer Eu não vou deixar esse macarrão Cozinhar assim tipo demais, sabe? Para não ficar grudando Eu não gosto O ponto de macarrão para mim É quando ele já começa a ficar molinho Eu vou deixar ele aqui Já vou tirar ali E começar a fazer o molho Eu mostro para vocês o molho Como tu faz Olha gente, eu já tirei o macarrão Para escorrer Daí agora eu vou fazer o molho Eu coloquei aqui uma colher de margarina cheia E eu vou colocar um fiozinho de azeite Só para não queimar essa margarina E aí Eu vou colocar uma colher de tempero Daí você pode colocar Cebola e alho É o que você Costuma usar na sua casa Eu uso esse temperinho batido Então eu já coloco o dele Daí nós vamos mexer Deixar o tempero Dar aquela Refogada E nós vamos acrescentar aqui Uma colher de farinha de trigo Colher de farinha de trigo Colocar aqui E aí A gente vai mexer Para essa farinha virar tipo um creminho Aqui Ela vira tipo um Mingauzinho aqui No próprio tempero Daí nós vamos colocar leite Eu tenho aqui 750 ml de leite Porque eu tirei uma madeira agora de 250 Então Tem 750 ml E eu vou colocar aqui Tudo Se você quiser fazer mais molho Se você colocar um litro Ou menos Você põe meio litro Coloquei isso aqui Eu vou adicionar sal A gosto No caso Você pode colocar pimenta do reino Se quiser Eu não uso Eu não gosto E Opa 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 E Vou colocar um pouquinho De noz moscada Em pó Aqui também Porque dá um super sabor No molho branco A noz moscada Daí nós vamos mexendo Até ele começar A pegar o ponto De engrossar E depois é só adicionar Os queijos Os queijos que eu vou usar É o queijo prato E o gorgonzola Daí depois é só adicionar aqui E ir mexendo Vou deixar ele começar A ferver Pra quase engrossar Daí eu adiciono O único que eu vou já colocar agora É o gorgonzola O gorgonzola eu já vou colocar agora Porque Aí ele já vai dando Aquele sabor Não sei se está dando Pra vocês perceberem Mas o gorgonzola Começou a derreter Olha lá Tá vendo O molho começou A ficar mais escuro Então eu vou esperar Ele dissolver totalmente aqui E já vou ir acrescentando O queijo prato O queijo prato eu uso Ele é de fatia normal De mercado Aquele que você compra fatiado Só que eu pego assim Tipo umas quatro Fatias juntas Daí eu enrolo ela assim E quebro uns pedaços E vou pondo lá Na mão mesmo assim Que aí ele vai derreter Junto lá também Pra poder deixar O molho bem saboroso Aí é claro Que se você quiser Você pode colocar Outros tipos de queijo Que você gosta Você pode colocar requeijão Você pode pôr creme de leite Se você quiser Mas Essa é a maneira que eu faço Eu acho que fica mais gostosa Daí eu vou mexer Na pra dissolver Aí eu acrescento Mais algumas Fatias de queijo prato E por fim É só colocar a calabresa E acrescentar o macarrão Eu vou engrossar Que quando tiver no ponto dele Que estiver grosso Antes de eu pôr a calabresa Eu mostro pra vocês Ó Ele já tá quase no ponto Ele tá começando a engrossar E tá em fogo baixo Tá gente A gente sempre vai fazer Molho assim Com fogo baixo Porque senão Ele pode queimar no fundo Tá Então agora Eu vou acrescentar a calabresa Aqui pra ela Cozinhar junto Com Cozinha não É só pra ela Integrar no molho Até a parte que ele vai engrossar Agora Que eu já tinha refritado ela antes E assim que ele tiver engrossado aqui Eu acrescento o macarrão E aí eu já mostro pra vocês Finalizadinho Tá Prontinho Gente Esse é o resultado Ó Eu coloquei nessa travessa Pra ficar bem bonito Mas tá com cheiro maravilhoso Eu experimentei o molho Tá delicioso Daí eu coloquei um pouquinho Desqueijo ralado por cima E deixei aqui também Pra quem quiser colocar mais no prato E vamos jantar Gente Vou experimentar aqui Super aprovada Massa muito gostosa Muito gostosa Esse molho ficou divino Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De passar essa tarde Essa noite com a gente Deixe aqui nos comentários O que você achou do vídeo O que você tá achando De tudo isso Que a gente tá postando aqui no canal Se você tiver ideia De algum vídeo Que você queira que eu grave Também deixe aqui Segue a gente no Instagram Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Um enorme beijinho Até a próxima